A Unicef entregou nesta terça-feira duas viaturas do AUICA com o objetivo de reforçar as ações de terreno da Delegação em Santiago Sul. Este ato está enquadrado no âmbito da operacionalização do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual 2022-2024. Segundo o chefe do escritório conjunto do PNUD em Cabo Verde, Steven Ursino, a doação destas duas viaturas serviu para firmar a colaboração com o Governo de Cabo Verde na luta contra a violência sexual de menores. Para Steven Ursino, Cabo Verde está no bom caminho no combate ao abuso sexual de crianças, mas o mesmo garantiu que o país precisa fazer mais esforços para poder combater este flagelo da melhor forma possível. O nome do Governo é para não permitir o abuso sexual e a exploração sexual das crianças. Este é o objetivo desta cerimônia de hoje, mas isso é um quadro de apoio mais amplio do Unicef ao programa do Governo em matéria de proteção social. Cabo Verde está no muito bom caminho para a tolerância zero, mas, como todo o mundo, também em Cabo Verde temos que fazer mais esforço, porque a criança, se não tem proteção, então o abuso pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer sítio. Então, por isso, estamos apoiando o Governo neste programa de proteção da infância. A Presidente do ICA, Ana Silva, garantiu que, com estas duas viaturas, a instituição vai reforçar a sua atuação nas comunidades para comunicar e conversar sobre a problemática de abuso sexual contra crianças. Para nós é muito importante, para reforçar a nossa atuação nas comunidades, para informar, comunicar e conversar sobre a problemática do abuso sexual de crianças. Como sabemos, o abuso sexual de crianças acontece, na maior parte das vezes, no seio familiar. Então, com estas viaturas, podemos deslocar às comunidades mais remotas, estar mais próximas das comunidades para informar, para sensibilizar, porque o abuso sexual é um combate que nós todos devemos fazer. Então, para isso, temos que estar mais perto dos locais onde acontecem, para estarmos certos de que o nosso esforço vai valer a pena. É uma oportunidade que teremos de ir mais longe, chegar nas comunidades e falar com essas pessoas que muitas vezes as informações não chegam. Temos que comunicar, temos que sensibilizar, temos que falar com as crianças, os pais, os encarregados de educação e toda a comunidade em geral. E todos nós juntos podemos fazer mais e melhor para que teremos tolerância zero ao abuso sexual de crianças. Por sua vez, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Eliso Freire, disse que quer uma sociedade mais atenta e, acima de tudo, que tem a tolerância zero àqueles que violam qualquer tipo de direito das crianças. Destacou ainda ações do governo e reformas que, na sua perspectiva, permitem reforçar a prevenção. Nós temos que atuar em várias frentes, envolvendo várias instituições, com o foco único é proteger as crianças. Na parte da prevenção, nós estamos a fazer um trabalho de permitir que todas as crianças estejam dentro do sistema educativo ou a brincar e longe de qualquer espaço suscetível de abuso sexual ou de trabalho infantil. Sabemos que temos que fazer algumas alterações na legislação, de maior proteção da criança, principalmente na questão da audição nos processos judiciais. É por isso que vai-se alterar a lei neste sentido, para permitir que haja uma maior proteção na audição da criança. O Instituto de Medicina Legal também já vem aí e o governo vai reforçar os centros de emergência infantil. As veturas oferecidas pela Unicef vão ser adaptadas com biblioteca, televisão, som, mesas e cadeiras para permitir que as crianças e adolescentes nas suas comunidades possam conversar com psicólogos, assistentes sociais, médicos e outros profissionais.